Olá, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma batata recheada na travessa. Uma receita bem mais fácil do que ficar recheando batata por batata. A gente vai fazer na travessa, fica fácil de fazer, fácil de servir. Enfim, é a receita bem gostosa. Então, bora lá ver como é que faz. Eu tenho aqui um quilo de batata. Nós vamos começar por ela, vamos descascar e vamos cortar em rodelas. Rodelas aí de aproximadamente um centímetro para a gente colocar para cozinhar. Nós vamos cortar rodelas no sentido do comprimento aqui, ó. Assim, mais ou menos um centímetro. Assim. Cortei então as nossas rodelas, já lavei isso aqui e agora a gente vai levar para cozinhar com água e sal. Enquanto a nossa batata cozinha, eu tenho aqui uma xícara de bacon em cubos, um gomo de linguiça calabresa. Isso dá em torno aí de 250 gramas, gente. Vamos refogar isso aqui, tudo junto. Agora, nessa mistura de linguiça e bacon, vou colocar uma cebola grande picada. Vamos colocar aqui um pouco de pimenta do reino. Vou refogar mais um pouquinho e aí a gente reserva essa refoga. Tudo pronto agora, antes da gente montar, nós vamos misturar aqui um tomate picado. 200 gramas de requeijão cremoso. Vamos colocar também cheiro verde. Se não quiser fazer com linguiça e bacon, você pode fazer com frango desfiado ou carne seca. Vai ficar muito bom. Agora a gente vai para a nossa montagem. Num refratário, eu vou colocar aqui um pouco de azeite para a gente untar. A gente unta. Se quiser, você pode untar com manteiga. E agora, a gente vai colocar as batatas no fundo. Como as minhas rodelas estavam bem grandes, elas quebraram. Mas não tem problema isso, tá? Vamos colocando assim. E na lateral também. Gente, forrei então o fundo, as laterais. Vim com o recheio aqui. Ó, a gente espalha o recheio. Assim. E aí, a gente ainda vem com a batata que sobrou. A gente vai intercalando aqui. A gente coloca assim. No meio do recheio. E agora, a gente vem com queijo mussarela. Estou usando aqui 300 gramas de mussarela. E agora, a gente vai levar isso ao forno. Cerca aí de uns 20 minutos. 15 a 20 minutos. Para gratinar isso aqui tudo. Derreter o nosso requeijão. E a gente servir. Bom. Ficou pronta, então, a nossa batata recheada na travessa. Olha isso aí agora. Vou colocar aqui um pouco de cheiro verde por cima. Para dar uma corzinha. E agora a gente vai servir. Ó. Olha isso, gente. Vamos provar. Vamos ver como que ficou. Chegou a hora de saborear. O cheiro está bem gostoso. E agora, né, vamos ver como que ficou a nossa batata. Olha, gente. Queijo. Bastante queijo. Vamos ver. Muito bom. Sou suspeita para falar porque eu amo batata de todo jeito. Hum. Muito gostoso. Façam na casa de vocês um almoço ou um jantar prático. Isso aqui acompanha, no máximo, uma saladinha de entrada. E é isso, gente. Hum. Vou ficando por aqui. Agora eu vou jantar. Espero vocês no próximo vídeo. Curta, comentem, compartilhe. Tá? Eu mesmo respondo a todos vocês. Bora lá compartilhar, viu, gente? Chegar a um milhão, hein? Conto com vocês. Tchau. Pa, 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 pa.